E aí galerita, olha eu aqui de novo, o tubarão. Eu vim no lugar do WRGAMES que ele pediu para eu vir avisar para vocês que logo logo ele vai estar ao vivo junto com a galerita do canal. Eu vim aqui meus amiguitos girar a roleta da sorte aqui né, roleta grátis, beleza? Vamos aqui ver o que tem aqui de brinde para WRGAMES e ele falou que está morrendo de saudade da galerita do canal, ok? Vamos girar, vamos aqui ver qual é o prêmio que tem grátis para WRGAMES quando ele chegar aqui né, vai ficar bem feliz para sempre. Vamos lá, girando, 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 girando. Ele gosta de gemas né, vamos ver se vai vir gemas aqui para WRGAMES. O que vem? Ah, não passa, vai, vai, 15, 15, 15 gemas. Opa, olha aí ó, WRGAMES vai ficar muito feliz rapaz. Quando ele voltar aqui nas lives ganhou 15 gemas, ok? Então meus amiguitos né, eu vou aqui agora para o mar, porque não posso ficar muito fora né, da água, porque senão vou dormir. Então, já peguei o brinde aí para WRGAMES, vou estar despedindo da galerita aqui do canal. Positivo, câmbio, desligo. Positivo.